Habituado aos troços açorianos, Luís Rego, bicampeão do Campeonato dos Açores de Rallies, fez uma visita à ilha vizinha para se estrear nos técnicos troços madeirenses. É um piso muito característico, muito limpo, muito rápido, mas os troços são bastante técnicos e exigem um conhecimento muito grande, porque as curvas têm sempre um ângulo muito fechado, não se consegue guiar à vista, assim se pode dizer, e o segredo aqui é claro que é muito conhecimento, e isso para uma estreia não é nada fácil. Foi à Madeira para fazer mais quilómetros para ganhar. É que o Campeonato dos Açores ainda não recomeçou, e a indefinição é vivida pelos pilotos. Para a corrida madeirense, levou o Skoda Fábia R5. Temos um bom setup, vamos fazendo alguns ajustes no final de cada parte de assistência, mas para já tudo ótimo. Com vontade de fazer mais, o bom ritmo do piloto da Team Aleimar, fez-lhe o colher frutos para as próximas edições. Melhorou os tempos nas segundas passagens e terminou a prova na 11ª posição de geral.